Epa, quem será, hein? Ih, olha aqui, ó, DDD de Murundinho, hein? Aqui, ó. De Murundinho? É, deve ser os investidores, hein? Não é não, aqui? Mas como se eles... Como que é? Se eles não sabem o meu telefone, é fácil de descobrir. Sou vendedora de quentinhas famosas. Alô? Alô? Eu tô falando com a famosa dona Jô, Maria da Asensoração, processo pra seu brasileiro. É ela mesma, o senhor quem é? Eu sou o seu Otacílio. Amigo do Cid Boa, DDD de Murundinho. Ai, seu Otacílio, amigo do Cid Conhecero. Seu Otacílio, Conhecero. Olha, o senhor deve estar ligando por causa da pensão. Exatamente. Vamos fazer negócio, não vamos. Ué? Só dependo do senhor assinar o contrato e fazer o Pix. Pois assim, mediante assinatura, eu faço o Pix. Ah, é essa frase que eu gosto de ouvir. Qual? Vai, assinar o contrato e fazer o Pix. Oi, seu Otacílio. Então, ó, tá combinado. Eu tô aportando aí. Já, já. Tá bom, querido. Vem com Deus. Vem com Deus lá. Até já. Ó, ele tá chegando aí. A tua irmã engana todo mundo, lindo. É, mal pensei que dessa vez ia ser diferente. Sua irmã vai ser um setinho pro resto da vida. Até quando ela morrer, ela vai ser um setinho. Ela vai vender terreno, assim, no inferno, de dentro do caixão. Sabia? O Zé, ele falou que jogaram, tão jogando no bicho. Jogaram no pônei. Ah! O que mais? Pergunta se alguém for comer chilão, que amanhã eu vou botar a fé na anaconda. Bom! Botar 50 reais na anaconda. Perder ele, gente. Eu acho que ele não vem mais. É, por que que ele não viria, gente? Eu, hein? Ai, não sei. Mas vamos esperar lá dentro tomando um café. Tá bom, bora lá. Vamos fazer um cafezinho fresco. Bora lá. Bora fazer um cafezinho. Isso! Opa! 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 Alô? Alô? Oi, senhor Tassílio. Cadê? Cadê, menina? Hã? Cadê o texto, viado? Café. Fala, senhor Tassílio. Maria Joana? Sim. Eu acho que eu cheguei aqui. É uma casa linda. Uma casa com uma fachada. Um estilo bucóico. A especial. Aqui, do Rio, eu tô chegando. Tá bom. Pra desmascarar essa salafrária. Ai, eu sabia que o Otassílio não vinha. É claro que o seu Otassílio não vem. Ele só vem se a gente fizer a brincadeira do copo. Ai, que coisa horrível, Jéssica. Horrível? Foi o que ela fez, tá? Os investidores estão todos mortos. Você tá sabendo disso? Isso é verdade, Lindomar? É verdade, dona Jo. Eu mesmo atestei pra Jéssica. Esse povo aí já tá tudo morto. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Ai, eu sou muito ruim mesmo. Ai, me machuquei. Desculpa, dona Jo. Eu tava muito nervosa. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Sigilaine, arrume suas coisas e ponha-se daqui pra fora. Rua. Rua. Comadre. 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 Se alguém entrar aqui procurando a gente, diz que a gente pegou a Comi de Zé e foi lá pra Murundinho. Murundinho não, que é muito perto. Diz que a gente pegou uma nave espacial e foi pra galáxia de Andrômeda. Jesus, o que que aconteceu? Comadre, a gente foi modernizar o jogo do bicho, botar um bicho, botar um pônei, uma chupacabra, o povo não gostou. Não, eles não entenderam a proposta. É, diz que nós tamo mudando a tradição. Gente, vocês tem... Batera em mim, batera em mim, eu nem tive tanta fala hoje. Vocês tem ideia de com quem vocês se meteram? E agora? Agora, Comadre, que eu vou ficar quietinha, não vou fazer mais nada, eu não vou me envolver mais com o jogo do bicho. Acabou, acabou. Tive uma ideia aqui, hein? E se a gente usasse essa experiência do jogo do bicho lá na Quinta Gay? Mas como que nós vamos fazer isso? Bicha gosta de uma modernidade, né? Se a gente fizesse um jogo tipo assim, é quem tá atrás do biombo. A gente coloca alguém atrás do biombo, aí tem que adivinhar, o público adivinha. Um é a Poc, dois é a Diva, três é a Dona Jo, quatro é a Cher. Sabia, assim a gente tem que ficar adivinhando. E como é que vai chamar isso? Jogo da Bicha. Maravilhoso. Ao invés de dinheiro, a gente pode premiar com maquiagem, com aplique de cabelo da Samanta Chimot, com o cílio puxiço da Catiuxa. Exatamente, a gente vai por aí. Gostei, gostei muito. Eu vou até dar uma segunda chance pra você, Cid Lane. O quê? Pra essa filantra aqui, depois de tudo que ela fez? É, eu vou, eu vou. Essa casa aqui é uma casa onde se dá chances, né? A gente deu mais de mil chances pro Valdemiro Lacerda. Você, minha filha, mais de quatrocentos. Vocês, vocês. Eu dou muitas chances. Quem sou eu pra não dar chance pra Cid Lane? Ai, dona Ju, a senhora é muito bondosa. Deus abençoe você e toda a tua família. Eu tava até pensando que eu já ia pra um lugar muito melhor do que esse. Mas olhando vocês, um bando de outra... É, de pessoas... De pessoas legais e generosas, eu vou ficar nessa família. É, de pessoas legais e generosas, eu vou ficar nessa família.